Como é que é a maltinha de bola? É mais uma semana, mais um vídeo e como vocês podem ver existe uma pequena alteração aqui no layout do canal, até porque este layout é de propósito para as reviews. Como vocês podem ver, agora teremos um novo layout para as reviews e vocês vão ver ao longo deste vídeo que existem algumas novidades que vão aparecer conforme o vídeo for passado, para vocês prestarem atenção também. Pessoal, sem mais delongas, vamos fazer então a review ao primeiro Tomb Raider de 2016 se não estou em erro e ao Rise of Tomb Raider. Nos últimos tempos tenho andado a jogar a trilogia Tomb Raider e como vocês puderam ver, eu já postei aqui no canal um vídeo de uma hora de jogabilidade de Tomb Raider. Como já puderam ver, eu estava a adorar o início dessa aventura e não foi diferente tanto com o Tomb Raider de 2016 quanto com o Rise of Tomb Raider. São dois jogos de mundo semi-aberto, cujo género é simplesmente um dos meus favoritos. Além de jogos de mundo semi-aberto, também temos o facto de que estes jogos são considerados Metroidvaniers. Porquê? Porque tanto na main storyline quanto nas branching paths, ou seja, em side quests é possível apanhar habilidades que nos vão permitir não só desbloquear segredos do futuro e conseguir progredir na main story, mas também é possível voltar atrás e também apanhar alguns dos segredos que não nos eram acessíveis até então. Muita gente compara este jogo aos Uncharted, mas eu acho que apenas a única comparação que é possível ser feita é que além da jogabilidade ter algumas semelhanças, e não são muitas, acreditem, quem já viu ou jogou o Uncharted e quem já viu e jogou Tomb Raider, os novos, sabe perfeitamente que existem claras diferenças. Onde eles verdadeiramente se assemelham e são muito parecidos são nas set pieces, ou seja, naqueles momentos lineares de adrenalina que tanto no Uncharted quanto nestes Tomb Raiders existem em ambulância. Quanto à jogabilidade, apesar de se sentir um pouco limitada, mesmo com as habilidades que nós ganhamos, tudo aquilo que é possível fazer a nível de gameplay é muito bem executado e também dá uma certa sensação de prazer, principalmente nos combates. Não tanto no Traversing, porque o Traversing é muito limitado até para nós seguirmos mais ou menos um caminho para continuar a progredir na história, mas no que toca a combate nós sentimos o nível de excelência que este jogo consegue ter. Graficamente, tanto Rise of Tomb Raider como Tomb Raider 2016 são jogos simplesmente brilhantes para as épocas em que foram lançados. Ainda hoje em dia é possível nos maravilharmos com alguns dos detalhes, tanto a nível de efeitos quanto a nível de detalhe gráfico, que são os apresentados até mesmo no título de 2016. E qual dos dois eu preferir? Foi sem dúvida o Tomb Raider de 2016, principalmente por causa da narrativa. Isto porque nós sentimos que a narrativa não só é sólida, como tem uma boa estrutura por baixo. E o inimigo realmente nos mete algum medo. Já o Rise of Tomb Raider, tanto o inimigo, a história era um bocado descabida e é por isso que vocês veem nesta nota, que é uma média dos dois jogos que eu joguei, veem que a narrativa, se fosse pelo Rise of Tomb Raider seria um 3 ou um 2, mas como temos o Tomb Raider de 2016, eu tenho que subir esta nota porque realmente a história era bastante boa. Conclusões. Por mim, singularmente, o Tomb Raider de 2016 levaria um 5 em 6. Isto só não está na nota máxima por causa da jogabilidade, que é mais limitada ainda que o Rise of Tomb Raider. Já o Rise of Tomb Raider expande um pouco mais a jogabilidade, é possível fazer mais coisas, no entanto, a narrativa arrasta-o bastante para baixo. Por isso, o Tomb Raider, original de 2016, seria um 5 em 6. E o Rise of Tomb Raider seria um 4 em 6. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que para a semana estejam aqui outra vez. Ainda não sei bem o que é que irá ser lançado para a semana. Bem, mas eu tenho planos de fazer mais coisas. Vamos ver o que é que vai sair.